Chicago, Illinois Mão única Olha por onde anda, amigo? Oh, Dan My name is Dan and the end is here Mão única Obrigado por me devolver Venha, Cadin A pizza está deliciosa Sente-se Você demorou muito para me achar Eu queria mesmo falar com você Eu devo dizer Que meus sentimentos estão confusos Essa é a parte Em que você me mata? Você superestima muito sua importância Para mim, uma coisa como você... Ora... Pense no que sentiria se uma bactéria sentasse à sua mesa E se fizesse de importante Esse é um pequeno planeta Num pequeno sistema solar Numa galáxia que acabou de sair das fraldas Eu sou velho, Dean Muito velho Então eu o convido a contemplar sua própria insignificância Comanda Tchau 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 Não está boa. Eu tenho que perguntar qual é a sua idade sou tão velho quanto o deus talvez até mais nenhum de nós consegue mais lembrar vida morte ovo galinha tanto faz no final eu vou ser falo também deus vai ser falo deus ah sim deus também vai morrer dino E aí E aí E aí